Olá, delícias do meu Brasil! Gente, hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia que eu vou fazer facetas dentárias de resina. Aliás, é dentro de resina, não é faceta. É faceta de resina, isso mesmo, acho que é isso. Gente, olha, tô muito ansiosa. Inclusive, é hoje, vou primeiro trabalhar, né? O dia normal vou ter a folga de tarde do trabalho, aí eu já vou direto para a clínica fazer. E, gente, eu estou muito ansiosa, porque é um dia muito importante para mim, porque isso é algo que eu almejo há muitos e muitos tempos. Antes eu queria fazer facetas de aquele que desgasta o dente, mas esse não desgasta o dente, ou seja, não diz que você quiser tirar, você pode tirar. Então, é algo que eu vou realizar para a vida. Eu vou fazer, primeiramente, a parte de cima, que são dez dentes, né? Ó, quero consertar esse dente aqui, ó, que eu não gosto dele. Ou seja, daqui até aqui são dez dentes. Esse lado é mais correto, ó. Esse aqui não, ó. Então, isso me incomoda muito. Inclusive, eu mudei bastante o meu sorriso. Eu já fiz gengivectomia. Inclusive, tem vídeo aqui no canal como era a minha gengiva antes. Eu tenho um sorriso muito gengival. E hoje é o dia mais esperado do ano de 2022 para mim, porque é algo que eu já queria realizar. É algo que estava na primeira etapa do meu caderninho de sonhos. Então, vocês vão fazer parte deles e bora lá. Vou trabalhar ainda e de uma hora eu vou para o consultório para a gente iniciar essa sessão. Antes de tudo, eu vou deixar aqui uma foto como era antes, meu sorriso depois da gengivectomia. E vamos ver a última parte, que é sorriso de resina. Então, bora lá para o vídeo. Gente, já terminei meu expediente, né? Agora eu estou aguardando aqui dar o horário para mim diretamente para a clínica. Eu vou ficar aqui deitada um pouquinho aqui no trabalho até dar o horário. Chega lá, eu gravo para vocês. Tchau. Tchau. E aí Tchau. 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 Gente, acabei de chegar em casa, Já confesso que eu estou me achando muito, muito estranha, muito estranha mesmo, de verdade. E vai demorar muito para me acostumar. Vai demorar muito para me acostumar, porque eu nunca fiz isso na minha vida, né? E foi assim que ficou, gente. Olha só. Olha só. Ficou assim, gente, meu sorriso. Eu estou estranhando muito. Acostumada com meu dente pequeno? Ó. Gente, estou me estranhando de verdade. De verdade mesmo. No momento eu não estou gostando de mim, no momento. Não sei depois, né? Então, a gente ficou assim. Ai, Deus. Olha só, gente. Até meu maxilar melhorou, que era torto. E aí, gente? O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Eu ainda vou ter um retorno. Se eu quiser diminuir mais um pouco. Ou se eu quiser... Não sei mesmo. O que vocês acham? Você acha que eu devo diminuir um pouco mais? Ó. Tá vendo? Tá vendo? O que vocês acharam? Gente, eu achei lindo a cor. Ó, empadramento perfeito dos dentes. Minha, essa dentista arrasa. E a clínica harmoniza. Só queria agradecer a vocês pelo atendimento, pela atenção de vocês. São maravilhosos. E, minha gente, as pessoas de lá são maravilhosas, minha gente. Vocês se sentem em casa, lá na clínica. E eu... Amei. Estou me estranhando, mas estou amando ainda. Ó, que lindo. Gente, então é isso. Acabei de tomar banho. Ainda estou estranhando esse sorriso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, né, minha gente? Vou tentar me adaptar cada vez mais. Aí, vou me maquiar pra ver como é que eu me sinto maquiada. Né? Confesso que eu estou estranhando muito. Mas é isso aí, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!